Oi gente, tudo bem com vocês? Então... Abre a minha bozinha Hoje eu vou ensinar pra vocês Eu e minha prima Julia Ela tem um canal também A fazer slimes Que é a melhor coisa do humor Eu já vi vários vídeos de gente fazendo Mas eu nunca consegui fazer Eu já tentei com várias pessoas Mas esse aqui eu já fiz, ela que me ensinou Então eu vou passar pra vocês Porque eu sempre fiz aprender e a gente conseguiu fazer desse jeito Então vai dar certo Vamos lá! Como são todos esses ingredientes? Não precisa, só precisa de uma cola Do ativador, é só isso O resto é opcional Que pode ser o ativador, pode ser Ou água boricada com bicarbonato de soja Ou bórax com água Bórax com água é mais difícil Porque vocês só encontram formas de manipulação Aí a gente compra água boricada mesmo É mais fácil E dá tudo certo Tá, então o que que a gente começa? Com uma cola A gente vai usar duas colas Essa aqui porque ela é mais grossa E essa aqui é fininha e ela é muito boa Então a gente vai misturar as duas Aí você coloca tanto de cola O slime que você quer, né? Dá um pouco de cola Aí agora eu vou botar essa cola aqui que eu falei que é a mais grossa Essa aqui você coloca mais Tá bom? Que a gente ainda vai acrescentar os outros, né? Não bota muito Porque ainda vai colocar o gel e tal Espuma É, espuma Mesma coisa Gente, tem... Vou usar Qualquer cor Eu uso em gel Por quê? Porque... Ele fica tipo que... Como a gente pode explicar? Ele vai ficar mais... Se você botar um pouco Ele já vai tipo que ativar logo assim a cor Eu vou usar as turquês, que é a minha cor preferida E não bota muito, senão vai ficar muito escuro Dá outra vez É, eu quero da cor que tá aqui, entendeu? Porque da outra vez a Mayara apertou tão forte que saiu muito Não, o dela explodiu E ainda vai dar uma clareada por causa das espumas de barbear Hum Então tem que ver, vai só vendo uma quantidade boa de corante Pra poder depois não clarear e sair a cor que você fez A gente vai colocar as espumas de barbear A gente pode dar qualquer uma A gente tá usando Da bozânia Da bozânia níveis são as melhores Mas qualquer uma vai dar certo Tá Bote e pô Bota e pô Porque senão vai ficar muito fofo Mas em pé Não, bota só mais um pouco Calma aí A gente tá botando alto Fica parecendo uma nuvem, né? Uhum Fica mais bonito E a espuma de barbear também é opcional É só pra não deixar tão molhado, sabe? É, pra deixar mais... É, pra deixar mais macio Isso A slime mesmo é só cola e ativador Mas você precisa ter que acrescentar essas coisas Agora faz o que mesmo? É o sabonete líquido que também é opcional É, é só opcional pra dar um cheirinho, né? É, pra dar um cheirinho Pra quem não tem essência Ah, não coloca muito É, só três gotinhas tá bom Só três coisinhas tá bom Essas coisas assim são meio que opcional A gente vai adicionando Pra ficar blogueirinha, entendeu? Não, mas sério Fica cheirosa Fica bem cheirosa Agora é o óleo Óleo corporal Que é pra não... Esse aqui é o mesmo ativador É o ativador Que é pra não grudar na mão É, óleo corporal pra que você não grudar Tem que ser o corporal, gente Porque eu usava Porque eu usava óleo de bebê E não adiantava nada Continava grudando Tipo, também é opcional Mas é pra não ficar grudando, né? Então... Não gruda muito Porque o ativador, todo mundo acha que é pra gente grudar Mas o ativador é só pra dar consistência É, então é bem melhor botar esse óleo E agora, a melhor hora Gente, aqui ó Tá no pó de água aburicada Mas não é só água aburicada Porque tem duas gotas Aí fica... É, claro Bota gotinha pro gotinha Aqui, ó Dois gotinhas E coloca a gotinha Mas olha, sério Pra não ter problema Agora é a hora que ele vai desprendendo do seu pote Pra ficar a melhor coisa aqui Gente, não ache que só porque você botou duas gotas Já vai ativar Tem que ir aos poucos Gente, essa hora eu acelerei algumas partes Pra vocês verem como tem que ter paciência mesmo E deu algum erro também Mas aí deu tudo certo no final É só pra vocês verem mesmo Espero que vocês gostem Se você colocar muito Você pode acertar Pode Mas também pode ficar um pouquinho E até a próxima Morou Se você fosse aqui Um pouquinho Já tava com a uma Se eu fosse aqui E a primeira vez E agora eu vou fazer Como é que você pode ser Eu tenho a aula Eu tenho a aula Uma pedra Eu tenho a aula Mudou a aula Eu tenho a aula Eu tenho a aula Dá pra ver, eu acho? Acho que dá pra ver. Júlia! O meu já tá... Dá pra ver? Dá! Agora então dá pra ver direito? Tá que tá tudo... Tô rolando tudo! Meu Deus! Meu Deus, gente, não caguem, façam igualmente. Devagar aos poucos, né? Tem que ter paciência aí a pessoa. Hum, acho que o meu canelinho... Tudo! Vai, mexe! Mexe com a mão, mãe! Calma, calma, eu não quero sujar. Gente, é assim mesmo, hein? Tá certo aí? Bota o que? Juro pra vocês que a primeira vez deu muito certo. Deu mesmo, é porque... Só quem tá gravando. Bota óleo. Calma, me façam igualmente, vai gravar os poucos, né? É porque, gente, a Mayra tem mão quente. Deu mais rápido do que da outra vez. Mais ou menos. Esse aqui, slime, é mais molinho, ó. Tá vendo? Você bota assim, ó. Tá vendo? É bem mais molinho. Mas se você botar, tipo, mais espuma de bavear, ele fica mais... Eu acho que é muito bom. É, mas ele pode ficar mais macio, na verdade. É, vai ficar mais fluffy. Fluffy, que faz também mais barulhinho. Só que eu gosto, gente, de slime que é mais mole. Porque eu acho que dura... Não é dura, que fica mais fluffy. Eu não gosto muito, eu gosto muito assim. Mas é oficião, entendeu? Por isso que a gente tá fazendo aqui até um pouco diferente. É uma de azul. É. Vou mostrar pra vocês como é que fica com a espuma. Tá mais... Aí a dela fica mais curtida. A gente tem, entendeu? Fica mais fluffy. Aí o barulho, ó. Tá bom. É tudo parecido, só que a dela fica mais dura. A dela é a minha. A sua, né? Tá bom. Ó. Gente, mas é muito gostoso, assim. Ela gosta muito. Ih, a gente não botou talco. É. Mas deu certo. Gente, deu certo. Não fez o de talco. Talco é pra esticar mais. Como é que eu vou esticar mais? É que eu tá com esticar mais. Acho que a minha nem vai ter. É, a senhora tá chegando mais tempo. O certo é você colocar ele junto com a receita toda, mas... Isso. Também vai dar certo. O que importa é mesmo... Diz assim. Se ela quiser amourcer, ou se vocês também quiserem, é hidratante. Qualquer hidratante. Não bota pasta de dente. É uma enganação. Então, gente. É isso. Esses são os slimes. Você faz o que você quiser, qual você quiser, com as ingredientes que você quiser. Só precisa da cola e do ativador. De resto, você bota o que você quiser. Mas é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece que eu não gostei aqui embaixo. Segue o canal da Júlia. Isso. Ela posta vários vídeos. Me segue no Instagram também, que eu vivo postando quando vai ter vídeo. E várias coisas no meu Instagram. Fotinhos, não acho. É isso, gente. Um beijão pra todos vocês. Comenta aqui embaixo qual é a cor da sua slime preferida. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.